Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque a gente vai tocar num assunto que foi muito polêmico ao longo do ano, né? Acho que a gente teve várias discussões que se estenderam o ano inteiro e acho que a gente chega num momento mais decisivo da temporada com uma discussão, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu sinto nas redes sociais aqui no canal, uma discussão um pouco finalizada, que é em relação a Bruno Zappelli. Bruno Zappelli que eu acho que não caiu nos braços da torcida do Atlético como deveria. Eu acho que se você me perguntar hoje se o Bruno Zappelli é um jogador subestimado, eu acho que é muito. Ele é subestimado pelo talento que ele tem, ele é subestimado pelos números que ele tem, ele é subestimado pelo fato de não ter sido potencializado em 80% da temporada e mesmo assim ser líder de várias estatísticas muito importantes para o Atlético. Eu acho que ele é subestimado referente à capacidade de criar chances que ele tem e eu acho que nesse momento da temporada a gente não pode subestimar mais o Zappelli. Eu acho que nesse momento da temporada a gente não tem mais direito de subestimar o Zappelli. O Zappelli foi mais subestimado do que devia e isso tem um preço. Isso tem um preço do Atlético não ter desfrutado o máximo de um dos principais talentos do grupo, um dos principais talentos do clube e eu acho que isso acaba ficando muito claro. Então a partir de agora eu acho que o olhar em relação ao Bruno Zappelli tem que ser diferente, como eu botei aí no texto. O Zappelli não é mais uma opção, o Zappelli é uma necessidade. E por que eu digo isso? Porque eu acho que o jogo contra o Flamengo deixou muito claro. O que foi Atlético e Flamengo? O Atlético se defendendo 99% do tempo e o Atlético levou perigo em dois momentos contra o Flamengo. O Atlético levou perigo em apenas dois momentos contra o Flamengo. Que foram os momentos que o Zappelli bateu uma falta e o Rossi quase bota a bola pra dentro. E o Zappelli, pô, fazia uma jogada individual que obriga o Rossi a fazer uma defesa. E eu acho que esse vai ser um cenário que a gente vai ver muito daqui até o final da temporada. O talento do Zappelli se sobressaindo pra que o Atlético possa criar chances. Já que é um Atlético que abdica de um modelo de jogo, que é um modelo de jogo muito produtivo no quesito de criar situações. E um Atlético que passa a apostar num cenário que é um cenário voltado pra gente se defender mais. Um cenário voltado pra gente retrancar mais. Um cenário voltado pra gente se fechar mais. Então, essa opção, esse passo que o Atlético dá, faz com que o Atlético tenha o Bruno Zappelli como uma referência pra, nos momentos de maior seca de produção ofensiva, o Zappelli ser seu oásis. Entende? E assim, eu acho que não é só isso, não é só constatar o óbvio. Eu acho que é se comportar pra que a gente possa, de alguma maneira, potencializar o Zappelli da melhor maneira possível. Ah, Tiago, como a gente pode fazer isso? Como a gente fez contra o Flamengo? Contra o Flamengo, por exemplo, o Zappelli não voltava tanto e a gente sabe que as obrigações defensivas não são o ponto principal do Zappelli. O Pablo voltava mais pra ajudar do que o Zappelli. E eu acho que é o tipo de coisa que precisa acontecer. Se o Atlético quer jogar em transição, é um Atlético que precisa voltar, deixar o Bruno Zappelli numa posição que ele vai receber essa bola quando o time estiver em progressão, pra ele ser a peça que conecta esse passo em profundidade. O Atlético, ele tem que entender que, nesse momento, o Zappelli vai precisar ter conforto se o Atlético quiser ter uma produção ofensiva acima da expectativa. Porque existe um fato. O Atlético, ele não está brigando contra o rebaixamento por causa da defesa. A defesa do Atlético tem 3, 6 e 7 melhores do campeonato. E olha que a defesa do Atlético falhou muito. O Atlético está brigando na parte de baixo da tabela por causa do ataque. A gente tem pouco gol. A gente contratou dois jogadores pra tentar potencializar a questão do gol na temporada 3. de hora e mais três anos, não fazem gol a um caminhão de anos. E o Romel Benítez não está no clube. Então, a partir do momento que você não tem gol, o mínimo que você pode fazer é garantir essas chances serem criadas. E quem garante mais essas chances serem criadas hoje? O Bruno Zappelli. Porque, se você for parar pra pensar, o Atlético, ofensivamente, depende muito do Bruno Zappelli. Pra que essa bola chegue no centroavante. O Atlético depende, depende muito do jogo do Zappelli pra que a gente consiga conectar os pontos. O Atlético depende, depende muito do funcionamento coletivo ofensivo do Atlético. Do seu camisa 10, que vou te falar, natural. Natural. Porque a gente volta a falar dos aspectos táticos e técnicos do Zappelli. É um jogador, primeiro de tudo, muito inteligente. A impressão que eu tenho é que o Bruno Zappelli tem uma leitura de jogo que coloca ele sempre um segundo à frente dos outros. O Zappelli não é qualquer jogador nesse sentido. Então, pra ele antecipar uma jogada, é algo muito simples. Algo que poucos jogadores têm no futebol brasileiro. Eu lembro sempre de uma declaração do André, do Fluminense, quando ele tava falando sobre o Ganso, né? E o André, ele trouxe uma questão que foi... Quando o Ganso erra, é culpa nossa. Que ele pensou à frente e a gente não acompanhou. Não é culpa dele. Então, a partir desse momento, fica um entendimento. A partir desse momento, fica uma certeza que o Atlético, ele tem no Bruno Zappelli um jogador que tá na frente dos companheiros. E assim, acho que foi um ano de amadurecimento muito, muito, muito grande do Bruno Zappelli. Mas muito, muito grande mesmo. Era um jogador que oscilava. Era um jogador que tinha alguns momentos de sumiço. Mas acho que se você pegar um recorte nos últimos 15, 20, 25 jogos, é muito difícil você ver uma oscilação muito grande do Zappelli. É um jogo que o Zappelli, que ele não seja, pelo menos, um dos principais criadores do time. O Zappelli, nessa temporada de tantos altos e baixos, que infelizmente o Atlético não criou, o sentimento é que o Bruno Zappelli chega numa posição, o Bruno Zappelli chega numa posição que é eu consegui amadurecer ao longo da temporada, eu consegui evoluir ao longo da temporada, eu consegui me tornar o jogador melhor ao longo da temporada, que era algo que, quando o Bruno Zappelli chegou, o Atlético prometeu ao Bruno Zappelli. Da mesma maneira que o Bruno Zappelli prometeu ajudar o Atlético, acho que é inegável que isso aconteceu. É uma pena que o contexto não providenciou que tanto o Atlético quanto o Bruno Zappelli estivessem juntos em momentos incríveis. Eu espero que na temporada que vem a gente permaneça no serial e o Bruno Zappelli permaneça para tentar ter algo a mais com a camisa do Atlético. Mas eu acho que a gente chega nessa reta final de temporada com algo muito claro. Precisamos do Zappelli. Eu acho que poucos jogadores têm um impacto tão grande que o Zappelli tem hoje. Eu acho que se a gente perde o Mastriani, se a gente perde o Canobis, se a gente perde vários, eu acho que a gente consegue sobreviver mais se a gente perde o Zappelli. Eu acho que se hoje a gente perde o Zappelli, se até entra o João, a gente vai criar cada vez menos. A gente vai criar cada vez menos. E é muito legal saber que o Atlético já está providenciando, já está desenvolvendo o substituto do Bruno Zappelli, que é outro jogadorasso, que é o João Cruz. Outra lamentação que eu tenho, eu gostaria muito de ver o Zappelli e o João Cruz. Eu acho que o Zappelli e o João Cruz mereciam muito ter uma minotagem juntos. Eu acho que a partir de agora não faz tanto sentido caso o Atlético queira jogar no jogo de transição. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente ainda vai pegar a vitória, a gente ainda vai pegar a trate-boniência, a gente ainda vai pegar a timid da parte baixa da tabela, que naturalmente vão se fechar contra a gente, mas ainda tem uma esperança da gente ver mais de Zappelli e o João Cruz, que são dois dos principais talentos do Atlético se aproximando e são dois dos jogadores mais criativos do Atlético se aproximando. Vai ser uma máquina de criar chance, como foi em jogos e momentos específicos que os dois tiveram juntos. Então, vou ser bem sincero para vocês que eu estou ansioso. Estou ansioso para acabar esse ano. Estou ansioso para a permanência do Zappelli. Estou ansioso para ver o João e o Zappelli juntos. Estou ansioso para entender que a gente não vai ser um time que cria tão pouco. Mas, enfim, o subestimado Bruno Zappelli. O subestimado Bruno Zappelli.